Ela é carioca, ela é carioca, basta um jeitinho de ela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao lua Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vivo para encontrar Na luz do seu olhar a paz em que sonhei Só sei que sou louco por ela, e pra mim ela é linda demais Lindo mais, carioca, carioca